Fala galera, boa tarde, boa tarde a todos que estão agora assistindo, comendo aquele estrogonofe gostoso, aquele estrogonofe de carne que é melhor, tô brincando, não, não vou criar essa polêmica não, mas o estrogonofe pra mim tem que ser de carne, tipo. De frango, calão, de carne, mano, ZD, começando colocando gelinho no copo de calangão aqui pra dar o refil no uísque, tava começando aqui o segundo episódio do Balela, tô aqui com o meu amigo Zerão, né? E aí? Zerão, meu pão de salão. O Foto, sabe o que é? Show de bola, molecada, nós tá fazendo isso aqui, mas nós não vimos qual que foi a repercussão do primeiro episódio. Então assim, foi natural, tem que melhorar isso, esse episódio nós não tá sabendo, porque nós gravamos 5 minutos depois que nós gravamos o primeiro, então nós tá bem sincero. Calangão, você serve nós agora? Demorou. Tamo junto? Aí, mano, o tema de hoje é mudança, mano. Como assim mudança, calangão? Eu mudei de casa já 4 vezes, não é isso não, seu trouxa, é tipo assim, mudança de, mano, se adaptar, tá ligado? De certa forma até que é um pouco então. Porque você se adapta a um lugar novo. É, não, é, tem a questão da mudança de se adaptar a um lugar novo, mas a gente tá falando de mudança, calma aí. Mudança no... É, não, vai ficar beijo se você toma a garrafa toda. Bobagem beber a garrafa toda, né, cuzão? Bobagem. Eu acho que depois que nós acabarmos essa sessão, é... Ficar mais tranquilo, né, dar um intervalo, hein? É, baixar bem, é, devemos tomar água, daqui a pouco for um xixizinho, lavar a ponta do pinto. Mano, eu acho que o ser humano, mano, se adaptar, primeiramente um brinde, né? Saúde. Valeu, não. Acho que, mano, o ser humano se adaptar, eu acho que é uma das coisas mais importantes. Tipo, a gente vê isso principalmente na internet, tio. No nosso trampo. Se o cara não tiver em constante adaptação, todos os dias, mano, ele fica pra trás, mano. Você vê um monte de canal do YouTube, que era famosão antigamente, que ficou pra trás, porque não se adaptou, tá ligado? Ele tem que viver e entender o que que tá sendo vivido, né, mano? É, mano. Fazer o que tá rolando. Ele tem que largar, tipo assim, não sei, parada de orgulho, assim, talvez, e ver, ah, isso que eu tô fazendo agora não é mais a tendência, vou mudar pra isso, tá ligado? Isso, por exemplo, o balelo é um bom assim, é pro tio. Deixa eu questionar o lance do orgulho que você falou. Eu, você tá ligado, que eu gravava em 2015, dia com zero, qual eu filmava, minha semana e postava. Hoje em dia, meu trampo tomou uma proporção maior, eu sou mais reconhecido que aquela época, eu faço minhas lives, eu sou independente, mais independente do que aquela época, porém, eu não sei se eu quero que a galera saiba qual é a minha vida. E não é nem um lance de orgulho, eu sei que daria viu pra caralho se eu fizesse um vídeo mostrando meu carro e dando um rolê, filmando minha casa. Daria. Eu sei que daria muito mais viu que os vídeos de gameplay, mas eu não sei mais se eu sou esse cara pra fazer, tipo, expor a minha vida. Eu sou esse cara babaca, o que não é que tá trocando ideia, babaca não. Eu sou um cara, não, eu não sou babaca, eu sou? Ah, manda. Não. Eu, 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 não, eu sou um cara que fala, eu não quis dizer nesse ponto, eu quis dizer que eu sou um cara que fala bastante merda, nós exageramos nas merda que a gente tá falando, porque a gente sabe, tem a ver que coisas que vai ser engraçado de falar, né? Fala de hipopósito. Ah, mano, eu acho que falar de pinto duro pra mim é sempre engraçado, mano. Então, tem coisas que vai ser engraçado. Mas é porque eu tenho 12 anos, o que que eu posso fazer? Nós é um eterno aluno da quinta série. É. Tem isso. O que que eu tava falando antes? Aí, tá vendo? Não vai servir pra fazer podcast, tio, mas esquece. É porque eu tô no meio do caminho. Não, mas eu também vou fazer igual você. Várias vezes. Eu acho. É que eu tô no meio de um caminho, tá ligado? Eu não sei o que que eu ia falar. O bagulho de você fazer daily vlog. Então, hoje em dia eu sei que se eu fizesse daily vlog, se eu fizesse vídeo mostrando a minha vida, daria muito mais views. Mas eu prefiro valorizar a minha vida pessoal. Eu não sou esse cara que quer expor mais minha vida pessoal. Eu também sou mais esse cara que fica desguardado. Até porque minha vida não tem graça nenhuma. Mano, eu acordo. Vamos contar o que eu faço hoje. Antes de não falar de mudanças, não geral. Eu acordo. Mano, a minha rotina, calando, é exatamente igual todo santo dia. Eu acordo por volta de onze e meio-dia, eu tomo meu remédio. Inclusive, depois eu não vou falar o porquê que eu tomo meus remédios. Eu tomo meu remédio, eu acordo e tomo um copo de leite gelado, falo pra minha mãe, falo oi pra cal, minha irmã, às vezes eu dou um tapinha na minha irmã. Aí chega minha irmã e bate na porta. O almoço tá pronto. Aí eu desço, almoço. Se tá muito calor, eu almoço aqui em cima, eu almoço lá embaixo. Aí a gente fala lá embaixo, meu pai vem pra almoçar, a gente troca ideia. E acabou isso aí. Ah, agora eu tô de mudança e tô resolvendo coisa de casa. Vamos na Leroy e comprar umas coisas, amor? Vamos. Vamos falar com aquele cara do gesso? Vamos falar com aquele cara da madeireira, da pedra? Aquele cara do cimento? Sei lá, foda-se. A gente fala com o cara do cimento. Resolveu o belho da mudança. Resolveu o belho da mudança. Chega quatro e meia, eu falo, montaria. Tá da hora ou não tamo? Glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque nós tá jogando Minecraft junto e nós tá sempre jogando durante o começo da live. E você tá vestiado em Tarkov, filha da puta. Nossa, mano, eu não paro de pensar nesse jogo, mano. Eu tô aqui agora e tô pensando em Tarkov. Mano, aí eu faço a minha live. Minha live acontece. Meia-noite, eu acabo a minha live. Eu passo um negocinho de algodão no rosto, lavo o rosto. Skincare? Tipo isso. Da hora, mano. Eu tenho a rotina de passar fio dental, palito de dente, depois eu escovo o dente. Você já colocou aquelas mascrinhas de puxar e sair todos os cravos nele? Ela faz, ela faz. Você faz? Não, eu não fiz. Da hora esse negócio, mano. Eu não fiz. Mas o skincare é da hora. Mano, e eu tenho umas manchas no rosto, que é hereditário do meu pai, que é melasma, que fala, né? Eu tenho umas manchas. Tipo como se eu tivesse derrubado limão na cara e fica umas manchas meio escurinha. Aí eu tenho umas manchas. Mano, e minha rotina é assim, calango. Então como que eu vou fazer um daily vlog da minha rotina? Eu acho que não tem nada que eu agregue na vida das pessoas ou consiga ser engraçado. Porque eu não quero ser um imbecil, não tô te falando que as pessoas que fazem ser imbecil, mas que o acorde e fique filmar dentro de um supermercado, escolhendo o piso. Eu acho que eu não sou mais esse cara. Eu acho que eu quero fazer minhas paradas em off, eu quero viver o que eu tô vivendo e ser o cara que eu sou na internet, tá ligado? Eu também tenho essa mesma ideia, mano. Mas acho que é por causa que, mano, nós ficamos expondo tanto, por exemplo, em live, tá ligado? Que nós alopamos um pouco de expôr demais. Todo dia, 8 horas de stream, mano. 7 horas de stream, mano. Ao vivo é a maior exposição, mano. Porque, tipo, sei lá, às vezes aparece... Nós já brindou, já atiu. Não é que colocou gelo, caramba? Colocou. Já sumiu, cuzão. Então, valei pra você que derreteu rápido outra vez. Mas a parada de stream é um pouco meio... Já expõe de natureza, assim, a stream. Porque, tipo, é ao vivo, tá ligado? Qualquer coisa que der errado, a galera vai ver. Mano, e é uma rotina. Eu não digo que tem dia que é um trabalho. Não, é uma baita rotina. Não tem como, tipo... Alopra um pouco fazer dele vlog. Tipo, a nossa rotina é monótona, principalmente por conta das streams, mano. Porque ocupa a maior parte do dia. Sim. E nós vivem em função das streams. O sono nosso é em função das streams. Alimentação nossa é em função das streams. Se nós vivessem em função de daily vlog, aí faria sentido, não é? Dar uns rolês de carro. Não é ir dar rolê... Sei lá, um rolê diferente pra fazer no daily vlog, tá ligado? Mas é a realidade que nós vive? Então, seria se a gente estivesse só no daily vlog. Mano, eu sei que daria muito mais visualização. Mas eu não sei se seria eu de verdade ali. Hoje em dia, eu acho que eu valorizo colocar a minha identidade do que fazer um mainstream que dá audiência, tá ligado? Mano, eu passei a valorizar muito a minha privacidade nos anos atrás. Calanga, a privacidade é uma parada muito importante, mano. Assim, não é menosprezando o cara que curte a gente. Não é falando que o cara que a gente gosta, que a gente não se importa ou não. É porque a gente tem o dia bravo, tem o dia feliz, tem o dia que eu quero ficar sozinho. Tem o dia que eu quero ficar mais na minha. Tem o dia que eu tô mais à vontade. E, mano, eu virei um cara muito mais caseiro depois que meu trampo tomou uma proporção maior. Eu também, mano. Eu não lembro a última vez que eu saí de casa que alguém não me parou pra trocar uma ideia. Então, tem isso também. Mas isso aí é a parte menos pior, né? Menos pior do outro. É mais de boa. Encontrar um ou outro na rua na hora que eu saio é suavíssimo. Eu adoro, né? Só que a parada, por exemplo, é... BGS, que foge do controle um pouco, tá ligado? Que é... Mano, lá parece que é artista, né? Parece que é cantor de rock. Mano, eu me sinto rockstar, tio, na BGS, mano. É porque, mano, é todo mundo que curte nós num ambiente só. E rola uma situação que é complicada pros dois lados. Vamos citar uma situação que aconteceu com nós na BGS de 2018, 2019, sei lá. Que nós estávamos num aquário da Fanta. E aquele aquário, não sei se a Fanta não tinha noção e nós não tínhamos noção também. Porque o meu trampo tomou uma proporção mais rápida. O C tem uma carreira bem longa, caminha de tempo corrido. Eu venho de antigamente, mas eu tenho o meu Z de volta. E muito do meu trampo foi por conta do que você ajudou eu, do que você fez por mim no total. Então a galera sua conhece eu pra caralho também. E nós junto, a galera vem. Nós no aquário da Fanta, o aquário quase caindo, a galera jogando o celular no pau, quebrando, mano. Os caras jogando o celular por cima, tio. E nós tinha compromisso. A gente estava no instante da BGS e a gente tinha que andar, sei lá, 300 metros, né, Marcão? E a gente tinha que ir lá fazer um meeting greet, onde estavam rolando os caras do GTA fazendo meeting greet. Nossa, mano. Eu lembro, eu lembro. Tinha os caras do GTA, né? E a gente saía, aí vem um pai com o filho desse tamaninho, pequenininho, no meio da multidão. Ô, para pra tirar foto com o meu filho. Aí a gente tá cercado de segurança. Tem um segurança aqui e a gente tá assim, ó. E o segurança, eles instruem nós também, tipo, pra não parar. Não para. Porque senão dá merda. Principalmente pra segurança das pessoas, tio. Só que a galera não entende, mano. E tem pai que não entende. É, não, é. O pior é os pais, na real. E na real que o pior é os pais. O pior é tem pai que não entende, mano. Porque tem o mano mais velho, ele, caralho, moleque, tá na correria. Eu entendo. Agora o pai que tem aquele filho de 8 anos, que o filho de 8 anos não vai chegar em nós. O filho de 10. Na real que o filho, eu vou falar um negócio estranho, mas eu acho que o filho de 8 anos não tinha que estar me assistindo, não reflindo as contas. Porque eu falo coisa que não é legal pro filho de 8 anos. Eu não tenho filtro. Eu falo o que dá na telha. Eu falo palavrão. Eu falo, né, você fala de pinto. Aí fala de... Pululute. Pululute. Se pá que o filho nem tinha que estar... Mas não, mas não é esse o ponto. O ponto é que o pai chega na gente, a gente tá cercado por 3 seguranças no meio deles, correndo pra um lugar. E a gente tem horário na BGS. A gente tá trabalhando. Tem horário, mano. Tem horário certinho. Mano, é o dia do ano que eu mais trampo. A gente tem 10 minutos pra sweepar de uns tempos. Mano, é cronometrado. É planejado assim, tipo... O tempo que não é cronometra é tempo de ida também. Nós ir de um lugar pro outro que levaria... Mano, 30 segundos. Às vezes nós leva 10 minutos pra contencionar a galera. Não, e às vezes o Marcão que trampa com nós fala assim, ó... Mano, deu horário, nós tem que ir. Porque assim, eu acho... É foda o moleque que acompanha nós, chega ali e nós fala... Zero, posso tirar uma foto com você? É. E nós falamos, mano, eu não posso. Não é chato, porque o dia... É por isso que eu falo, né? Então, aí o Marcão às vezes fala... Zero, você tem que estar no stand tal hora X. Nós vamos lá. Daí eu falo, mano, tem como vocês no stand lá, que depois ainda vai ter a foto atender todo mundo, trocar uma ideia? Mano, na pior das hipóteses, eu falo, mano, tira e anda. Tipo, eu falo, mano, tira andando. Aí eu vou andando e fazendo assim, tá ligado? Com a galera assim. Aí é de boa. Mas daí vem o pai que empurra o segurança, dá a preta. É, que grita, que xinga. Com o clima chato, e os caras às vezes acham que nós foi o filho da puta na história. Eu não sei se nós foi o filho da puta. Nós não é, mano. Porque, tipo, mano, nós sempre dá o nosso melhor. Porque, mano, se a gente for atender a galera no meio de todo mundo, vai ter furunço e pode ser que alguém se machuque. Mano, o exemplo do Selbit de não sei que ano que deu merda com o Selbit. É, o Selbit foi expulso. Mano, a BGS de 2013, que teve Venom Extreme, o Leon, coisa de nerd. O Monarch. E o Monarch. Eles não tiveram que descer de helicóptero? Eles tiveram que, na época da Saraiva, que eles tiveram que sair por cima da Saraiva, que deu furdúncio. Mano, a BGS não se programou pra estrutura que ia ser. Porque a BGS é um evento de games, um evento de lançamento. De cultura geek nem tanto, né? Mais a GameXP. É mais games e empresas, lançamento. Comic Con é mais cultura geek no geral, mas é mais voltado pra filme e série. Filme e série. Não é muito de games. Mas Comic Con dá pra andar de boa. Você tira uma foto ou outra. É, Comic Con eu ando de boa também. A BGS, mano, parece jogador de futebol. É, bagulho é louco. A BGS eu me sinto meio estranho, mano. E a BGS não tinha noção da proporção da parada. E eu lembro o Leon e a Nilce, o Furdunz, que causava bombeiro ter que entrar, ter que empurrar a gente, ter que fazer fila quilométrica das crianças acontecendo. E no fim das contas, não é... Não é... Tio, não é porque nós se acha os pica. Não é porque nós tem o ego inflado. Tipo, ah, os caras da internet não querem tirar foto com o meu filho. Não é isso, tio. É que, mano, a gente tem uns compromissos, mano. E nós tá trampando no fim. Na BGS... Nós tem uma agenda, mano. Assim, ó, a uma hora você vai tá lá, as duas você tem que tá lá. E desse lá pra lá, você tem que andar X por meio da BGS. Aí acaba que a gente coloca um moletom, coloca uma máscara. Coloca uma máscara. Porque é um trampo, no fim das contas. Mano, mas eu entendo o lado do cara que tá lá. Nossa, o molequinho parece que não quer aparecer. Mas ele tem uma visão... Mas eles meio que ignoram o fato de que nós faz meet and greet também. E nós nem tá sendo remunerado por isso. Não tá. Tipo assim, nós tá fazendo meet and greet porque nós curto encontrar a galera. E nós quer fazer isso de um jeito organizado pra não machucar ninguém, tá ligado? De um jeito responsável. Um exemplo, um exemplo agora. Você não tava. Em 2013, eu tinha 100 mil inscritos, mais ou menos. Mas 100 mil inscritos em 2013 era uma proporção da hora. Era bastante inscrito. Você era chegando o texto antigamente. Mano, eu lembro o dia que você tweetou. Tenho mais inscritos que o zero. Você falou uma vez isso. Eu tuitei isso? Você tweetou. Mano, caralho, eu... Não, mas você não tweetou no pejorativo de prepotente. Você tweetou. Caralho, mano. Eu acompanhava o zero e hoje o meu canal tá crescendo pra caralho. E na época que eu estagnado parei. Eu tive problema com a internet. Depois eu troca ideia disso. Uma coisa que a galera provavelmente nem todo mundo sabe é que eu assisti o zero pra caralho, mano, antes de começar. O zero, no começo ali, que era o coelho, o terror, era o zero também. Ele tava lá. E você era mais engraçado que todo mundo. Só que aí deu bizu com a internet. Não, caralho. Eu era uma montanha-russa. Eu sou ruim da cabeça, mano. Eu sou difícil. Depois eu tenho a ideia disso. Mas eu tenho uma cabeça complicada. Eu tenho uma cabeça estranha. Às vezes é estranho viver dentro do meu corpo. Porque eu não sei o que tá rolando. É estranho, não. Tô falando sério. Eu falo isso pro médico às vezes. Hoje em dia eu faço terapia. Hoje em dia eu tomo remédio. Eu tava tomando três remédios. Inclusive eu tava tomando um dos remédios que o médico falou que podia ser até pra um autismo. Um simples autismo. Porque eu tenho essa parada de... Porque existe os graus de autismo. Eu tenho um priminho autista, tá ligado? Eu sei como é que é. E eu... Calango, é outra realidade. É um jeito de enxergar o mundo diferente. Mas o ponto não é esse. O ponto é que nós... Em 2013 a gente foi fazer um encontro na Ibirapuera. Eu, a Malena. O Kaique Flex. Eu lembro disso aí, mano. O Kaique Flex. Deu fundo um, se eu lembro. A Imbizita. O Cauê do Baixa Memória. Que começou junto com a gente também em 2011, 12. Tio Baixa Memória. Só vão adendo, mano. Baixa Memória. Eu era do time dele de Minecraft e HG. Eu entrava no Raid Cal lá do Baixa Memória. Raid Cal. Do time. Da hora. Ah, e aí? O Ibirapuera aí. E a gente foi fazer... Galera, eu fiz um vídeo pro YouTube, Maicão. Eu fiz um vídeo pro YouTube um dia antes. Eu morava com o Harden, em São Paulo, lá em Barueri. Por conta da internet. Porque eu não tinha internet no interior. Era internet de 1 mega com 30kbps de upload. Na época que eu fazia vídeo com o Japa Vlogs. Na época que eu fazia vídeo com o Polado, com o Ted, com o Coelho, com o Terror. Com o Redstone BR. Quem mais, mano? Minecraft. O iShow. Fazia vídeo... Um iShow que foi barrado da BGS. Essa é uma história boa pra nós contar também. O iShow barrado da BGS. Mas foda-se. Aí a gente foi pirapuera e eu fiz um vídeo. Galera, amanhã eu vou estar no Ibirapuera. A Malena fez o vídeo. Galera, vamos fazer um encontro amanhã no Ibirapuera. Casal de Néide. Lembra o casal de Néide? Casal de Néide. O Nenha, Nenha. Lembro. Vamos fazer um encontro no Ibirapuera. O Kaique Flex. A Isadora. Acho que a Imbizita tava. A Malena. E o Bagulho. Chegou lá no Ibirapuera. Deu uma treta. Porque não teve organização. A gente achou que ia parecer 50 candando. Chegou lá. Tinha umas 3 mil pessoas calando. E deu a... Eu não sei se tinha 3 mil, tá gente? São Paulo. Porque o bagulho tomou uma proporção. Teve que sair de viatura. Começou a pai brigar com o pai. Tipo. Ô, mas o meu filho tava na frente primeiro pra tirar foto. Meu filho tava na frente. Começou a dar um auê. Caralho, né? Que aquele foi o único e último encontro de inscritos que a gente fez. Porque a gente não tinha noção da proporção que era. Mano, 100 mil inscritos em 2013. A Malena devia ter uns pouco mais. O Japa. Não, o Japa não tava. Tava... Essa galera que eu falei. O Cauê. O Coisadine... Coisadinei não. A Nenha, Nenha. Kaique Flex. Que estava essa galera. Eu lembro. E deu um furdúncio, mano. Deu uma merda. Eu lembro. Eu vi no Twitter. Acompanhei. Mano, e deu uma merda que foi até perigosa. A gente quase se fudeu. Então a galera fala. Zero. Você pensa em fazer um encontro de inscritos em Taubaté? Eu não penso. Porque eu tenho medo da segurança. Como isso vai ser. Eu não tenho noção do que vai acontecer. Eu já fiz encontro de inscritos. Mas eu avisei sempre de última hora. Mas última hora quanto? Porque eu avisei um dia antes. E deu merda. Então. Foi tipo. Era um dia antes. Eu fazia um stories assim. Ó galera. Amanhã eu vou estar lá na praça. Tal. Eu fiz um encontro. Uma vez com o Gaxinim. Quando a gente estava tirando férias. Lá no. Putz. Guarujá. Não lembro. Pede o Batuba? Não lembro. Santos? Não lembro. Era avião? Como vocês foram pra lá? Nós fomos de carro. Nós estava aqui em São Paulo pra BGS. Tem o Batuba. Aí tem o Lato que vai pra Guarujá e Ilhabela. Aí tem Marezias que é mais pra frente ainda. Ou era Guarujá. Ou era Santos. Ou era Guarujá ou era Santos. São Vicente. Vamos fazer um encontro em inscritos. Beleza. Aí arrumamos uma praça. Falamos. Vamos estar lá. Beleza. Aí chegou lá. Fomos lá. Mano. Tinha umas 50 pessoas. Então. Mas a proporção. Eu já tinha 500 mil inscritos nessa época. Mas você fez o bagulho de última hora. Do nada. Foi. De uma hora do nada. E em Espírito Santo. Ou Guarujá. Ou esses lugares aí que tem. Mano. E uma coisa que rola. Eu não sei se rola. Rola com você pra caralho. Porque você está em outra proporção até. Uma coisa que rola é das pessoas acharem que... Não sei qual que é a palavra pra não colocar a palavra errada. Não sei que palavra que eu uso, caralho. Calma que eu vou pensar. Anticonstitucionalissimamente. Não, porra. Literal. Não. Não estou jogando Fortnite. É. Carlos Alberto. Não, também. Eu até esqueci o que eu estava falando agora. Ah, mano. Mano. Mas enfim. Deu uma merda. Mano. E é estranha essa parada. Porque o cara que é um artista. Ele vive aquilo. Agora o molequinho que grava dentro do quarto dele. Falando bobagem. E chega no lugar e tem um monte de gente querendo ver. Ele é diferente. É diferente. Nossa, não dá pra ter ideia, mano. Da proporção. Você acha que eu sei de cinco anos pra cá. Você mudou demais, assim? Muito, calango. Como pessoa. Eu também acho. Eu amadureci pra caralho. Eu acho que eu era... Eu também acho. Eu acho que todo dia eu aprendo um pouco. Eu acho que o meu eu do ano passado... Todo dia, mano. Todo dia. Eu acho que o meu eu do ano passado... Eu não troco ideia mais com o meu eu de agora. O meu eu de agora... O meu eu evoluiu. Eu acho que eu evoluí. Eu acho que eu entendo mais. Eu acho que eu sou mais humano. Tipo assim, eu não diria que... Por exemplo, cada dia que passa... Eu era um mimado que cresceu num quarto jogando videogame, calango. Tipo, mano. Eu não diria que cada dia que passa eu sou uma pessoa melhor. Mas que pelo menos eu tento, eu tento. Tá ligado? Mano, mas eu me cobro disso, calango. Às vezes eu tenho atitude que na minha cabeça eu remoo e falo... Caralho, mano. Você vive a vida. Você já fez isso antes. Você sabe que isso não pode fazer. Mas aí no impulso, ou na raiva, ou na felicidade... Você toma a decisão que não condiz com o que você é. Ou faz. Então, tipo... A parada... Por exemplo, eu já fiz algumas coisas. Por exemplo, impulsiva, assim, de emoção falar mais alto do que a razão. Que a razão. Que na hora eu falei... Cara, que bosta que eu fiz isso, né, mano? Que pô. Mas nunca mais eu fiz. Uma coisa que eu aprendi com o meu pai, eu acho. Nunca tome decisão feliz demais. Nunca tome decisão na raiva. Então, mas, mano, você toma a decisão sem perceber, às vezes. Não, e o ser puto... Na felicidade, você pode tomar a decisão que você não enxerga o que realmente pode acontecer. E na raiva, você pensa só na raiva. Você não pensa na consequência ou na razão. É, mano. Tá ligado? É. Eu, mano, eu de cinco anos pra cá, assim, passei por várias paradas, assim. Tipo, profissionalmente, pessoalmente. Mano, eu sei... Nós dois sabemos o que é falir na internet. É. Eu sei pra caralho o que é ser frustrante, caramba. Nossa, eu já... Eu calejei, mano. Eu fiquei, mano, nossa, eu ficava... Quando meu canal tava indo bem, eu ficava... Caralho, que bom que tá indo bem. Aí, do nada, caía. Mano, eu não tô nem falando de grana, viu, mano? Porque grana... Ah, é número, né? Minha vida mudou há três meses atrás. Eu tô dizendo que... Eu comecei há muito tempo, Caralho. Eu comecei em... No janeiro... Eu vou fazer nove... A gente tá em... 2021. 2021. O meu canal foi em 6 de janeiro de 2011. Eu postei o meu primeiro vídeo de Amnija, The Dark, tem... 10... 10 anos. 10 anos. Porém... O... Eu comecei na internet em 2009, tocando solo de guitarra. Fazendo o Ken's Top 9 New, do Van Halen. Tocando música do Slash, numa câmera Cybershot. Mano, eu tenho o maior arrependimento meu. É não salvar esses vídeos e ter deletado, Caralho. Eu deletei vários também. Porque eu tinha vergonha alheia de me ver. É. E eu acho que isso é uma visão que, tipo assim... Se você faz algo que você não gosta hoje, é história sua, mano. Mano, é melhor, tipo assim... Se você não quer que fique público mais, priva... Priva. Mano, eu deletei alguns. Eu deletei alguns. Eu tenho muitos ainda. Caralho, mas em 2009, mano... Eu lembro do meu vídeo de Ken's Top 9 New. Eu tinha uns 13, 14 anos. Tocando uma Epiphone 2 Les Paul Special. No amplificadorzinho da Sheldon, com a pedaleira G1. Com uma camerazinha Cybershot fodida. Vídeo em 480p. YouTube quadrado. É a época das estrelinhas. É a época dos favoritos. É a época de trote da Eliana. Ô tio, minha mãe tá aí. É a época do... Maria... No rap do Gago lá. Não, Maria Rosa namorava o Zé Gagoinho. Você tem esse flow de você achar que você era feliz e não sabia? Eu tenho pra caralho. Ah, mano. Eu não sei. Caralho, eu acho que a grama do vizinho é sempre mais verde. E eu acho que quando o bagulho vira uma lembrança, você valoriza mais do que quando é o presente. É, não, mas é. Tipo assim, eu tenho certeza que, por exemplo, agora... Eu tô viciado em Tarkov, mano. Vai chegar daqui uns 5 anos, eu vou ficar... Caralho, nossa, saudade. Eu me divertia pra pôr jogando Tarkov com meus amigos. Tipo, eu vou ter essa lembrança de jogar um Tarkov. Mano, eu tenho... Panga, porque eu fui do Panga. Eu tinha a Lan House do Dinei. Molecada, se vocês te ouvirem ouvindo um shh de fundo, é chuva. Ah, é, tá chuva. Aqui é teira de Brasilite. E a chuva é forte. Mas enfim, a gente... Pau tá quebrando de chuva lá agora. Tá, pau tá quebrando. A gente ia pra Lan House, eu jogava Panga, que é um jogo de golfe. Aprendei a jogar golfe. Mano, isso me traz uma nostalgia. Porque eu jogava golfe, andava de bicicleta na rua. Mano, eu não sei você... Mas o que é bom mesmo é as lembranças, mano. Porque você vai jogar hoje em dia, não é tão legal mais. Não é legal, mano. Eu tô sedentário, eu não aguento mais dar um trote. Uma vez eu fui jogar bola antes da pandemia com meus amigos, eu vomitei no campo. Porque eu não aguentava correr, calango. Mano, eu dei um trote que eu fiquei muito, muito... Caramba, mas o trampo nosso é uma merda pra longevidade do corpo, longevitude. A gente fica sentado o dia inteiro jogando videogame. É saúde das costas, vai pro caralho. A mente vai pro caralho, pra caralho. Não, a mente vai pro caralho, pra caralho. O que você mais vê na internet, gente, que trampo... É gente fodida. É gente fodida mentalmente. Mano, ó, eu tomei remédio. Eu me fudei mentalmente. Eu me fudei mentalmente. Eu tô fodido mentalmente, eu acho. Hoje em dia eu tô na minha fase mais estável. Eu acho que eu já estive pior. Mano, você tem que tomar três remédios, mano. Tomar remédio pra dormir. Tomar remédio pra controlar o seu cortisol, a sua serotonina. Tomar remédio antidepressivo, que corta inibidores do cérebro, essas porra. Porque, mano, é um bagulho que depende de coisas externas, mano. O trampo, pelo menos no começo, que nós fazia o trampo, dependia se as pessoas iam gostar. Tipo, não era o negócio certo. Você fazia o seu trampo, mesmo que fosse de qualquer jeito, você ia ganhar sua grana no final do mês. Não era assim. Mano, eu tinha que fazer um bagulho foda pra não cair. Eu pago o pau. O C foi com 18 anos morar pra São Paulo sozinho, longe da mãe. Eu sou mimado, minha mãe cuida de mim, minha mãe faz tudo. Eu não sei fazer nada. Ah, eu não sei fazer nada também, tio. Não, mas você tá muito na frente de mim. Você meteu a cara. Eu não tinha coragem de fazer o que você fez. Eu tenho 25 anos hoje e eu tô sentindo que eu tô começando a amadurecer hoje. Mano, eu dependo dos meus pais pra caralho, pra tudo. Se não fosse meus pais, eu não estaria com o trampo meu na internet. Se eu tivesse que ser um cara mais humilde, que eu tivesse que trampar um emprego formal das 8 às 6, eu não estaria fazendo o que eu faço hoje. Pode crer. Porque eu comecei a fazer o bagulho. Eu não ganhava dinheiro, eu nunca ganhei dinheiro. Era só despesa. Ninguém ganhava dinheiro no começo. Quando ganhava era 100 dólares. Mas o que que fazia com 100 dólares? Na época o dólar era 2,30. Dava o quê? 300 conto. Eu comprava, mano, o primeiro dinheiro que eu ganhei assim e era 300 conto, eu comprava tênis, mano. Os bagulho pra mim, assim. Mano, eu comprava, Calango, eu comprei um Playstation 3 do Ted, Tedzão. Não, nós tínhamos que trocar uma ideia com o Ted, Calango. O Ted é da hora, eu gosto pra caralho. Mano, eu gosto pra caralho do Ted e o Ted tem muita história junto, mano. Nós cresceu junto, nós sabe o que que foi o começo nosso na internet. É, o Ted eu comecei a trocar ideia depois. Mano, e o Ted é foda. Hoje ele não faz mais isso. Ele tinha o trampo da Bettina e do... E do Adalberto. Adalberto, o qual ele gravava um vídeo pensando no que ele ia fazer depois na edição, pensando nos personagens deles. Ninguém nunca... Mano, eu nunca vi... Até hoje eu nunca vi, ninguém fez um negócio parecido, assim, igual eu fazia com os personagens. E na qualidade que ele fez. É. Mas era um trampo. Na época o jogo era Saints Row... Saints Row's the Third. Só as pirocona balangando. Não, sem um remaster. Hoje em dia tem remaster. Tem remaster? É. Pode crer, mano. Época do BRK S. Edu fazendo color curves de vídeo pro Sony Vegas. O Leon Coisa de Nerd fazendo vídeo. Eu via o LReporta. Estúdio Pirata. Do David Jones. Deu o Estúdio Pirata, tutorial de Photoshop. Eu via também. Mano, eu aprendi muito nesse meio de internet, mano. Mano, tudo que eu sei de edição hoje, de vídeo, eu só aprendi na internet, mano. Mano, com todo respeito. Minha única formação é técnico de informática, que é TI. Que eu fiz um curso numa profissionalizante, foi dois anos de curso e eu terminei o curso. Porém, eu acho que eu aprendi tudo, né? Eu sou curioso, eu sou curioso. Eu sou fuçador. Se eu não sei uma coisa, eu quero saber isso. É um ativamento que eu tenho que riscar da minha vida. Eu tenho que saber. Eu gosto de um problema na minha cabeça, porque eu tenho que resolver essa porra. E se eu não resolvo o problema, eu fico puto. Eu fico puto. Eu fico puto também, mano. Mano, se o problema surge e eu falo, mano, pode ser isso e nós resolvemos, show de bola. Se o problema surge e eu não faço ideia do que pode ser o problema, aí você tilta eu. Você deixa o louco. Eu fico meio griladão também, mano. Você deixa grilado. Mano, tudo que eu sei hoje... Tipo assim, eu cheguei a trampar uma época de editor, mano. Tudo que eu sabia de edição, eu aprendi fuçando e aprendi na internet, mano. Eu comecei no Sony Vegas, como todo mundo, eu acho. Mentira. Movie Maker primeiro. Movie Maker primeiro. O meu pai trampava numa firma de contabilidade, qual ele tinha sócio. E eu fazia o vídeo da firma com foto passando e transição diferente no Movie Maker. Com uma música antiga do Fala Manso, sei lá. Tá ligado? Shot dos milagres. Shot da alegria. Da alegria? É, Shot da alegria. Não é dos milagres? Não é dos milagres o nome da música? Shot dos milagres. Não faço ideia, na real. Sabe aí, Marcão, o nome da música? Pesquisa aí pra lá. Shot da alegria. Tem Shot da alegria. Qual é a do Fala Manso que você dança o rastapé? Shot dos milagres e Shot da alegria. Ele tem dois Shot? Se um dia alguém cantou um sonho... Ah, eu tenho pra surdo ouvir, pra cego ver que esse sonho vai milagre acontecer. É, tem dois Shot. É, dois Shot. Da hora, mano. Mano, eu comecei assim. Eu tinha... Caramba, eu tenho um rapaz que me incentivou nos vídeos de guitarra. O nome dele era L... Repórter. Não, é L de Ali. Tipo, é A-L-L-Y Slash. Mano, eu sou louco de Guns N' Roses. Eu cresci ouvindo Guns N' Roses. Guns N' Roses é a banda da minha vida. Tipo assim, hoje em dia, eu não ouço mais Guns N' Roses com frequência, mas Guns foi a banda que fez o meu coração ter tesão na música. O Slash, X-Roses, com aquela agressividade. Red Hot Chili Peppers foi uma banda que fez isso comigo. E eu queria tocar... Hot Red Chili Peppers. A primeira música que eu aprendi a tocar foi a do Red Hot Skatsui. Da hora, mano. Eu tava na aula da quarta série. O Lincoln, meu professor da época, a gente ia fazer um bagulho com o padre na associação no qual a gente ia ser o coral da igreja em uma missa. E eu cresci com uns mano, que um deles deve estar morto, inclusive, que virou mano de craque muito louco. O outro é o Gustavo, que é minha amiga, é a família minha. Não, é na moral, na moral. Meio bad vibes, né? Não, não, não. Eu conheci Guns com ele. Ele pegava o violão, ele era muito louco. Ele era, mano, é cracudo mesmo, assim, de feio na foto. Mas tocava guitarra. E ele tocava Don't Cry do Guns. Ele tocava... Mas tocava bem o cara da Zika? Mano, eu não sei o que é o bem, porque eu era criança. Tinha uns 10 anos. Ah, mano, pena, né, mano? O cara, sei lá. E ele tocava essa parada, o cabelinho Chanel, rock'n'roll. Eu falava, mano, eu curto essa vibe, mano. Acho da hora. E meu pai tinha aqueles DVDs internacional, anos 80, que tinha a Passion do Guns. Tinha November Rain. Passion, você é da hora, mano. Tinha o Eric Clapton, tinha umas músicas assim. Aí, ele tocava um Civil War. E ele manjava de ficar ali no dicionário pra aprender inglês. Um dia eu cheguei na barraquinha, na feira e falei, mano, você sabe qual música essa aqui é? Don't you cry tonight. Ele passou o CD do Guns pra mim, Appetite for Destruction. Que não era Appetite for Destruction, porque eu nem tenho Don't Cry no Appetite. Era Use Your Illusion, só que era Greatest Hits do Guns. Como que fala? Greatest Hits. Que é as melhores músicas da banda. Tô ligado, Greatest Hits. Aí eu comecei a ouvir, aí eu comecei a ouvir Red Hot por um outro amigo meu que não jogava bola na rua. Aí foi o cara do coral na escola tocar violão pra acompanhar a sala. Que era a música. Quero te dar a paz do meu senhor. Eu tocava na igreja católica, então eu não sei se todo mundo manja. Eu conheço algumas por causa da escola. Com muito amor. Aí eu, o cara, eu falei, mano, você sabe tocar Skytiche do Red Hot? Ele tocou. Mas na hora que ele tocou, calando, parecia que subiu um negócio em mim. Que eu falei, mano, é isso que eu quero pro ré da minha vida, mano. Ficou de teta acesa, será? Mano, eu senti uma coisa que eu não sabia o que era sentir. Falei, mano, tem como você dar aula de violão pra mim? E ficou pisca alerta, né? É. E na época eu jogava bola. Eu jogava bola na escolinha de futebol do Santos. Meninos da Vila. E meu pai falou, ó, se você quiser fazer aula de violão, você vai ter que escolher entre o futebol ou a aula de violão. Eu escolhi a aula de violão. Aí meu pai deu um violãozinho pra mim, que eu tenho até hoje. Um violãozinho de nylon, Janine. Eu comecei a aprender, comecei a despertar interesse. Mano, e eu sinto que, calando, tipo assim, ó, se nós tivesse que parar tudo hoje e eu tivesse uma proposta na música na qual eu pudesse engrenar e fazer minha vida, eu acho que eu largaria tudo que eu faço hoje pra fazer alguma coisa na música. Eu sinto uma coisa que eu não sei explicar, mano. Eu sinto que o bagulho é minha terapia, eu sinto que o bagulho mexe com o meu coração, eu sinto que o bagulho é verdade dentro de mim. Da hora, mano. Eu sinto que as lives é uma parada que eu curto fazer, é muito foda, eu dou o meu máximo lá. Mas a música mexe comigo, a música fala comigo de um jeito que eu não sei explicar. Eu tenho essa brisa com fotografia, cipá. É da hora, é da hora pra caralho. Acho que todo mundo tem uma brisa meio diferente, assim, né, que mexe diferente, que você fica, caralho, que foda, mano. Eu, quando eu vejo uns vídeos com uns takes bonitão, assim, encado com a música, assim, perfeitinho, com a edição da hora, eu fico, caralho, que foda, mano. Sim. Eu emociono, tio. Eu emociono, você bate o coração. Mano, hoje em dia, a melodia, a gente fala até em... Técnica, tal. Técnica, eu falo assim, é, um acorde maior te remete à felicidade. Mota o copo no porta-copo, tio, vai manchar a porra da mesa. Um acorde menor te remete à tristeza, um acorde com sétima te remete a uma tensão, um acorde diminuto te remete à tensão. E quando você faz um flow de acorde, e a música tem uma letra, e você sente a letra, igual quando eu fui no show do Radiohead, tocou fake plastic tree, eu comecei a chorar no meio do show, caralho. Mano, eu sou difícil de chorar no show do Radiohead. Quando eu vi o Guns tocando com o Slash. Mano, é uma sensação que... Que eu não sei explicar. É uma sensação que... Da hora, mano. É uma sensação que caralho, mano. Que da hora, mano. É um bagulho que... Eu não sei explicar, mano. Eu não sei explicar a sensação. Eu não tenho música, eu tipo assim, várias músicas me emocionam, assim. Só que esse negócio de querer produzir a música, eu não tenho, eu acho. Tipo, eu já tive umas brilhas de querer tocar instrumentos, mas tipo... Puta, é que, mano... Uma coisa é você ver o cara tocar, tá ligado? Outra coisa é você tentar tocar e sair meio torto, tá ligado? A parada é você ir aperfeiçoando, tá ligado? Mano, uma coisa que eu aprendi com meu pai também, é que tudo é treino. Qualquer coisa, caralho. Tudo, mano. Eu não acredito em talento, mano. Desde um bebê. Mano, eu fico puto quando os outros falam de talento. Porque você não viu as horas que eu fiquei treinando aquela porra daquele riff pra fazer aquilo. Eu fico puto também. Porque assim, treine... Eu vi um dilema que é treine até virar instinto. O que é um instinto? É quando você não pensa pra fazer e o seu corpo reage naturalmente. E você tem que treinar até virar um instinto. Mano, então assim... Se você quer alguma coisa e você fala, eu não tenho capacidade... Eu não tenho talento. Você tá se menosprezando. Porque eu acho que você não quer de verdade. Se você quer de verdade, você vai correr atrás, você vai aprender, você vai se dedicar e vai fazer o bagulho. Eu acredito que assim, ó... Você faz em 10 dias. Eu faço em um mês. Mas nada impede que eu faça igual você. Nem que eu leve um mês. Você leve uma semana. Tá ligado? Eu acho que todo mundo é capaz de fazer qualquer coisa, mano. Eu também acho. Eu acho que com treino você consegue fazer qualquer coisa. É claro que depende das partes físicas da parada, né? Depende da... Como é que fala? Como é que eu digo? Não sei o que você quer dizer. Na real, eu acho que não tem limite, não. Eu acho que o limite é a sua mente que define. Se você acredita que você pode, você pode. Eu acho que é assim. Eu também tenho essa brisa, mano. Se você curte mesmo o bagulho de treinar, uma hora você vai ficar bom. Eu acredito que tudo que é feito com dedicação, persistência e verdade dá certo. Pode não dar certo. O meu deu certo em um ano. O seu deu certo em cinco. Cada coisa é no seu tempo. Nunca se cobre no tempo das paradas. Porque as coisas acontecem do jeito que elas têm que acontecer. Não tem como comparar com os outros, mano. Um exemplo disso, cara. Quantos anos você tem? 21. Com 21 anos eu tava dentro do meu quarto jogando Dota depressivo, mano. Na merda. Jogando Dota o dia inteiro. Trabalhando, talvez, no escritório de contabilidade. Jogando os peruano. Xingando os peruanos, tóxico pra caralho, dentro de uma bolha que não tem noção de como o mundo funciona. Mano, e por isso que eu falo que eu pago o pau. Você se mudou pra São Paulo e meteu a cara. Se eu fizesse isso com a sua idade, eu não ia dar conta. Eu não ia dar conta nem fudendo, calando. Será? Eu não ia dar conta, calando. Mas eu sei que eu sou mimado, calando. Minha mãe fez tudo por mim. Faz tudo por mim. Tudo eu tenho de mão beijada. Eu fui mimado também, mano. Minha mãe me mimou legal. Calando, mas você se mudou sozinho a nove horas da sua família. Eu, quando fui pra São Paulo, é uma hora e meia, duas horinhas. Eu pego um busão, eu tô aqui. Não é simples por ser da mesma proporção. É, eu falo com a minha mãe no zap todo santo dia. Tipo, todo santo dia eu falo com ela no zap. Aí, às vezes, tipo, sei lá, umas duas vezes por semana, uma vez por semana, na liga de vídeo, tá ligado? Troco uma ideia. Mas pra se ver, é um pouco mais de burocracia. Ela vir pra cá, é um tempão, tá ligado? Eu ir pra lá também, mas é um tempão. E a mãe sente, hein, calando? A mãe sente. Tadinha, mano. Porra, minha mãe sentiu pra caralho. Eu vejo isso por causa do tempo que eu fiquei em São Paulo, na quarentena, sem vir pra Taubaté. Quando eu vim, eu fiz surpresa pra minha mãe. Eu ia calviendo de surpresa. Meu pai sabia. Eu falei, meu pai é mais frião também. Meu pai só viu ele chorar no velório da minha avó e do meu avô. Do resto, eu nunca vi meu pai chorar. Meu pai nunca demonstra o problema acontecer, tá ligado? Meu pai, talvez, acho que eu sou assim por isso. Acho que todo pai tem essa brisa de ser o cara mais durão. Talvez ele quer representar uma calangue hoje que vai virar adulto. O meu pai também, ele tem... Eu acho que o meu pai, ele tem a parada de querer se mostrar meio durão, só que eu acho que ele é mais sensível do que ele parece. Talvez o outro dia você também. Seria da hora, né, um dia chamar o seu pai e o meu pai pra nós trocarmos uma ideia? Seria. Seu pai toma uma brisa? Toma, tio. Oxe, claro que toma. Então, seria da hora, né, ter o meu pai e o seu pai e nós trocarmos uma ideia de como as coisas aconteceram. É, foda entender o que o pai do zero tá falando, né? Não, meu pai parece... Não, o cara fala parecendo o Speed Flow do Wander. Vocês acham que eu falo rápido? Vocês acham que eu sou uma... Tem que botar em slow motion, mano. Mano, se você ver eu com o meu pai falando, ninguém entende nada, tem que ter legenda. Não, você ainda dá pra entender, seu pai ainda dá pra entender nada. Mas eu acho que a convivência minha com você, que tá há muito tempo, nós convivemos bastante, você entende o que eu falo? Sei lá, mano. Sei lá também. Meu pai não entende o que eu lhe falo. Não, eu entendo o que meu pai fala, às vezes. Ah, mano. Você tem um negócio que eu tenho, mas não sei se você tem. Você tem, tipo, às vezes de acordar, não é nem acordar, mas, tipo, você tem um medo, às vezes, da galera querer te cobrar pra alguma coisa que você errou muito tempo atrás. Calango, se eu for me... Eu, na real, que eu não tenho medo da galera. Eu me cobro de coisas que eu já fiz no passado e eu penso nisso e remojo e falo o quão boa pessoa eu sou porque eu já tive aquela atitude no tempo X. É, então. Mas, mano, tipo, eu tenho o meu maior medo, né, nem eu lidar comigo mesmo, tá ligado? Porque eu sei que, tipo, mano, eu já tive umas brisas que hoje eu não concordo, tá ligado? Tipo, em algum momento da minha vida eu já devo ter lançado alguma frase preconceituosa, tá ligado? Eu tenho certeza que eu já. Então, mas a parada é que, tipo, mano, eu tenho a consciência limpa de que, mano, hoje eu tento cada vez mais me desconstruir ao máximo pra não cometer os mesmos erros que eu cometi. Mano, e o ser humano é... Quando é anatômico é a construção do corpo nosso. Quando é fisiológico é como ele funciona. É isso. E eu tenho uma coisa que o ser humano não gosta de mudança. Por natureza. O ser humano, ele gosta de zona de conforto. E eu não tô dizendo nem ao estilo de vida, eu tô dizendo a coisas diferentes. Aparece uma parada diferente. A rejeição ao cérebro nosso é não gostar. A primeira vez que eu ouvi Californication do Red Hot, eu zoei meu amigo e falei, mano, que porra é essa que você tá ouvindo? Hoje, John Frustiante é um ídolo meu que motivou eu e eu dou a vida por esse cara, eu acho, mano. Eu tô ansioso. Essa pandemia fudeu com a porra da volta do Red Hot. Ele dizia voltar, né? Pode crer. Mano, e o John Frustiante... Eu me vejo no John Frustiante porque ele é um cara que não tem estudo. O John... É quem? É o cabeludo. É o Red Hot. É o cara do Red Hot que fez os álbuns do Stadium Arcade e um pra baixo. Não é o vocalista. Não, esse é o Anthony. Anthony Kids. Mano, mas o Red Hot é o Flea, o John e o Shed. O Anthony... É o Red Hot é o Anthony. Lógico que o Red Hot é o Anthony. Eu não posso falar com o Red Hot. É, eu penso em Red Hot e eu vejo a cara dele, mano. Mano, eu queria ter o cabelo igual o Anthony. Eu queria cantar no microfone igual a ele. Eu pedia pro cabeleireiro coitar meu cabelo igual a dele. Eu queria ter as tatuagens da águia igual a dele. Eu queria ter o tribal no braço igual a dele. Eu queria fazer... Mano, o John Frustiante... Tem muito guitarrista que pensa em matemática. Ele enxerga a música como uma matemática. Principalmente metaleiro, num caso. Ele enxerga a música como uma matemática. Como uma coisa... Quando não é orgânico, é o quê? Uma coisa mais robótica. Não digo artificial. Digo uma coisa mais... Automatizada. Automatizada e perfeita. E a música não é perfeição, irmão. A música é coração. A música é sentimento. É o que você vive. É o que você expressa dentro de você pra fora. Mano, essa... E o John Frustiante é esse cara. O John Frustiante, ele põe pra fora o que é aquele... O flow dele do momento. Essa é uma brisa que eu tenho. Tipo assim, mano... Qualquer coisa relacionada à arte. Tipo, mano, artes plásticas. Arte é isso, né, mano? É, mano. Tipo, produção audiovisual. Música. Tipo, mano. Não é uma... Uma faculdade que vai fazer você ser melhor do que alguém. Tá ligado? Uma coisa é você fazer uma faculdade de engenharia civil pra você aprender a montar um prédio que é uma ciência exata. A arte é muito do coração, tio. Vamos fazer uma pergunta. Você tem carteira de trabalho? Não. Eu não tenho carteira de trabalho. Eu tenho 25 anos. O meu único trabalho foi trabalhar no escritório de contabilidade do meu pai, que ele era sócio na época, na área de TI. Na qual eu tinha que resolver... Caiu a internet. Eu ligava na operadora. O servidor tá com problema. Eu resolvia. Precisava montar um PC. Não, meu trampo é... Mas TI é isso, Marcão. TI é isso. Ah, esse PC meu tá travando. Aí eu vou lá, a pessoa instalou aquele... Baidu. Baidu do meu cacete. Lá na puta que pariu no computador. Macafree. Daí eu falei, mano, meu pai é um cara que faz isso. Eu falo, pai... Seu pai é um filho da putinha. Mano, eu falo, pai, tudo que você faz no computador, você tem que ler o que você tá fazendo. Meu pai falava isso pra mim. Júnior, em tudo que você for fazer, você lê antes. Aí o filho da puta dá o exemplo e instala o Baidu no computador e vai tomar no cu, porra. Mano, mas Baidu é meio... Mano, tá na entrelinha, assim, ó. Mano, eu não tenho antivíduos no meu computador. Porque eu sei o que eu clico. Eu sei o que eu faço. Eu sei o que eu penso, o que eu faço no computador. É, porque hoje em dia, antigamente até faria mais sentido, porque antigamente a pirataria era muito mais comum. Assim, pra ouvir música, pra baixar filme. Eu vivi essa época pra caralho. Você pegou a época do Baidu? Do Baidu não, do California Games? Não. Emulador de... Soltando os arrotinhos aí. Emulador de disquete? Não, não tive essa parada aí. Mano, meu pai... Tipo assim, eu tive o computador desde que eu nasci, sem ter. Porque meu pai trabalhava no escritório de contabilidade. E contabilidade surgiu no começo dos anos 2000. Nasci em 95. E tinha o técnico de TI da época. Na época era disquete. O hype do computador era 64 MB de RAM. 32 MB de RAM. Windows 95, Windows 98, Excel Word. Nossa, você não manjava nada de confinamento. Eu manjava, eu era rato. Aí vinha uma vez o cara... Ó, baixinha uns joguinhos. O cara pegava emulador de Master System e Mega Drive. Colocava no disquete. Disquete cabia o quê? 3 MB? 4 MB? No disquete. Não tenho ideia. Mano, eu... Disquete eu não cheguei a usar. Meu pai tinha um monte. Eu via. Eu usava disquete. Cheguei nessa época do disquete. Não cheguei a usar, não. PC brancão que ficava amarelo com o tempo. PC brancão. Eu lembro do PC brancão. Aí eu usava o California Games. Que tinha o Rei Leão. Que você ia pulando na cabeça da girafa. Segurando o rabo do macaco. Tinha a Aladim. Tinha a California Games. Que era um jogo de esportes. O jogo de Aladim eu jogava. Mas era no console, tio. Será que é o mesmo? Será? Não, eu acho que esses jogos é antes do Play 1. É? Não. Eu lembro que eu jogava um jogo do Aladim que era de plataforma, assim, mano. Igual ou... Não, não era igual. O Jack Chan... Aquele do Jack Chan PS1 era 3D. Jack Chan já é PS1, é um pouquinho depois. Eu tive o Dreamcast pra depois ir o PS1. Eu sou cena Dreamcast. Quando todo mundo tinha PS1, eu tinha o Dreamcast. Que dava um pau no PS1, calango. Nossa, no PS1 era da hora, PS1 era da hora. Quem tem Dreamcast, qualquer pessoa fala. Foi o melhor console que eu já tive. Eu nem joguei Dreamcast, mano. O gráfico do Dreamcast nos anos 2000 era o gráfico do Playstation 2. Seu porra. Era, mano. Seu porra. Era, calango. Não era um Playstation 2 God of War, mas era quase um Playstation 2. Mano, quem tem Dreamcast, fala comigo nos comentários. Fala, mano, Dreamcast. O Sonic Adventure X do Dreamcast, calango. O Sonic eu não curto muito, mano. Meio merda. Eu curtia Sonic. Eu curtia Dino Crisis, que era tipo um Resident Evil. Dino Crisis é muito louco. Isso, isso. Eu joguei, tio. Que era o Resident Evil de dinossauro. Eu joguei. Resident Evil 4 de Verônica, Resident Evil 2, Resident Evil 3 Nemesis. Jogava, é... Eu joguei só... Mano, eu não jogava Resident Evil porque eu tinha cagaço, mano. Eu era criança. Eu joguei só o 4, mas eu joguei com o cu na mão, tio. O 4, o 4 já é mais recém, 2005, o 4, 2006. Mano, o 4 começa naquele lugar dos ganados lá, que é os caras que tem as... Uno Forasteiro. É, Uno Forasteiro, que tem o rapaz na TV. Hello, Stranger. Mano, é a parte mais traumatizante do jogo inteiro. Eles jogaram logo no começo, tio. Mano, e eu gostava de assistir os outros jogando porque eu tinha medo. Eu tinha medo. É bagulho da medo, mano. Até hoje, não. Mano, FIFA 2000. FIFA 2002, Copa do Mundo, Cafu, Roberto Carlos, Lúcio. Eu lembro dessas coisas, cara. Luizão, Luizão, Ronaldo Fenômeno, 2002. Calando, você lembra da Copa de 2002? 2002 não, 2006 eu lembro. Copa de 2002, o Brasil foi campeão. Eu fui pra Cato Saba, interior de São Luís do Paraitinga. É uma cidade, é uma vila. É uma vila de Cato Saba, que é no meio da roça. 2002 eu tinha dois anos, cara. Eu tinha dois anos. Eu tinha em 2002, eu sou de 95, eu tinha 6 pra 7. Eu tenho mais memória. Mano, que vida boa, Calando. Que da hora, cara. Meu avô era vivo, minha avó era viva. Não tinha o 7 a 1. Não tinha o 7 a 1. O Brasil dava orgulho de ver o moleque vestir a cabeça. Mano, os moleques... Você lembra aquele lance da Copa de 2002? Você tinha que acordar cedo, que o rival tomou uma bolada, que ele fez mó cena, que não foi nada a ver a jogada. Mano, eu não sou pameorense, eu sou são paulino. Se o Brasil foi campeão da Copa de 2002, foi por causa do Marcos. O Marcos jogou muito. Ele? Não, goleiro do Palmeiras. São Marcos. Mano, o Marcos defendeu uma bola de bicicleta contra o Japão. Em 2002, na final... O Oliver Kahn era mó farposo. Ele tomou no cu em cima do Ronaldo. Ele tomou no cu em cima do Ronaldo. Concordo, mano. É pra cima deles, Bascão. Ele tomou dois pontos na Copa do Mundo inteiro. E frangou. E teve uma hora que ele defendeu e voltou. E, mano, a gente em cima do caminhão do meu tio, na caçamba, comemorando a Copa do Mundo, lá em Caçaba, na estrada de terra, comemorando, buzinando, assim, ó, campeão, campeão. Nossa, mano. A vida era comer ovo frito, comer milho, cuidar do cachorro. Chupar um picolé. Casa de pau-pique. Não, picolé eu não tô lembrando, mano. Catar jabuticaba no pé. Pegar minhoca pra ir pescar. Pegar minhoca californiana. Que a Califórnia, ela se mexe mais. Tio, eu já pesquei, mas eu tenho medo de tirar o peixe do anzol. Mano, uma vez, eu fui pescar. Tá ligado aquele bagulho que tinha no SBT de manhã, que os caras jogavam a vara pra trás e faziam assim? Não tô ligado. Tinha um programa no SBT. Não, 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 na moral. Tinha um programa no SBT que passava no domingo ou no sábado de manhã, que o cara manjava da pescaria. Pescava no murinete, fazia mó serviço que jogava a vara. Uma vez eu fui fazer isso. O pescador sinistro. Era isso, homem. Eu fui fazer isso com a vara de bambu. Aí eu peguei a vara de bambu, joguei pra trás. Jogou bem pra frente, enganchou no dedo da minha tia. Minha tia Lenice, é verdade, mano. Eu fiz isso. E ela tá com o dedo zoado até hoje? Não, mano. Voltou, cicatrizou e ela tá bem no dedo. Tá zoado. A hora que deu o anzol no dedo dela, eu manjava. E na época que eu usava massinha pra pescar. Mano, eu cresci na roça. Eu cresci na roça do meu vô, cresci na roça do meu outro vô, cresci na roça do meu tio, na roça do meu outro tio. Ninguém da minha família tinha roça. Eu pirava ali numa roça, mano. Era da hora a roça, calando. Mano, hoje em dia, se tivesse fibra numa roça, eu morava na roça. Eu abria a mão de tudo. Mas esse é meu sonho também, tio. Calando, não é arrumar uma chácara de 5 mil metros quadrados. Uma chácara com fibra. No qual você não... Se você passar mal, fodeu. Mas se você não vê vizinho seu, pra nenhum redor, mano. No qual você pode... Uma coisa que a internet me deixou foi um pouco um pânico das coisas. Quando eu morava em São Paulo, você tá ligado. Eu morava no primeiro andar e tinha criança que ia na área do primeiro andar e ficava tirando foto do meu AP. Isso aí é zoado, é foda. E eu reclamava com o cinto que uma vez. Reclamava duas vezes. Ele falava, mano, não tem como eu fazer nada porque eles estão na área comum do prédio. Mas eu falei, mano, eles estão tirando foto dentro da minha casa, é a minha privacidade. Na internet, eu entendo que eu sou uma pessoa pública e que eu respondo pelas coisas que eu falo. Mas você tá na sua casa, né, tio? Mas dentro da minha casa eu quero ser eu, mano. Eu quero fazer minhas coisas. Aí teve uma vez que ele reclamou com a mãe dos molequinhos. Os molequinhos não apareceram mais lá. Mano, isso começou a deixar eu aloprado, calando. Começava a live, do nada eu tava olhando e os moleques estavam ali. E eu fiquei com uma síndrome de perseguição. Eu não dormia direito, eu tava ansioso. Eu tinha síndrome do qualquer barulho, eu me encanava. Síndrome do qualquer barulho. É, mano, fazia mal pra mim. Aí eu fui no psiquiatra, eu troquei ideia. E ele falou, cara, você tá realmente passando por problema. A química do seu cérebro não tá funcionando. E é engraçado isso. Porque assim, você não tá bem. Você não tá bem por quê? Por X motivo. Isso faz a química do seu cérebro produzir certos hormônios e produzir menos hormônios, no qual você se sente assim. E se você tende a ter uma rotina depressiva, você vai virar essa pessoa e a química do seu corpo vai virar aquela. Então, por isso, eu era meio contra remédio. Falei, mano, eu vou tomar remédio, eu vou virar um dopadão pro resto da vida. Mas hoje eu entendo que a química nossa precisa se regulamentar. Precisa, tio. Hoje em dia eu tomo, eu não tomo mais o Zolpidem. O Zolpidem é um remédio pra dormir, no qual você fica grogue. E eu parei de tomar. E é um remédio que até vicia você, porque você dorme fácil. Eu tomo, eu tomo um Depacote, que é um remédio pra convulsão e autismo de 250mg. E eu tomo um Podera, que é um primo da cetralina. Que é o hormônio nosso do humor, do cortisol, essas paradas. Se eu estiver falando merda, me desculpa. Mas eu tomo esses três remédios. E o Podera, ele ajuda a gente a equilibrar as coisas. Tanto que o médico meu falou assim, ó. Se eu fosse um general do exército, eu ia dar a Podera pros meus soldados. Porque imagina você na guerra, em 45, sei lá. Recarregando o Manchester. Você abre o ferroiro, você puxa. Você tira a bala, você pega uma bala do bolso. Você tá na trincheira, o tiro tá rolando. Você tem que voltar a bala, recarregar. Barro rolando. E tem um tiro, explosão de granada do seu lado. Mano, como é que você vai focar no que tá rolando? Tanto que os caras que são da linha de frente da guerra, vão pra morrer. Porque não tem o que faça, calango. Calango, se nós... Você fez exército, você tem o... Como é o nome do bagulho do... Reservista. Reservista. Você tem esse bagulho do exército? De que... Você jurou a bandeira que você fez o bagulho. Eu não cheguei a jurar a bandeira ainda. Assim não, cara. Não, desculpa. Não, mas é que você tinha... Não, desculpa. Peço perdão, não me tirem de contexto. Mas você tem que jurar a bandeira. Eu fui dispensado do exército porque eu tenho problema na coluna. Mas eu fui no exército, eu cheguei a jurar a bandeira. E caso algum dia aconteça uma merda, a gente jurava a bandeira. E a gente vai pra uma guerra. A gente é o cara que vai pra morrer na linha de frente. Que experiência que nós temos com um tiro, com situação. É, os caras globais no CS. No CS? Se você abre o pico e toma a queota, você tem o próximo round. Você faz eco. É, mas se você tomar a queota na vida real, ela já era, não? É, então. Então, tem que ser. Mas eu fiz assim com a mão de jurar a bandeira. Não me tirem de contexto, por favor. Porque a gente tem que levantar a mão, jurar a bandeira, cantar o hino. E tem que fazer essa parada. Tem que fazer essa parada. Mano, eu não cheguei a fazer isso aí porque na época eu mudei pra São Paulo. E o seu reservista era de Uberlândia. De Uberlândia, é. Aí eu tenho que... Mas você tá legalizado em entrar a lei? Porque quando os caras falam que você não tem reservista, você não sai do país. Então, não, é. Você não faz passaporte mais. Você tem passaporte? Pra 2023. O meu passaporte é pra 2020... É 10 anos ou 5? 10. O meu é pra 2028, então. Porque eu tirei pra ir pra Alemanha aquela vez que a gente foi. Eu tenho que regularizar, tipo, eu tenho que ir na junta. Eu acho que eu vou lá em São Paulo mesmo. Tenho que ir lá e falar, ó, tem que regularizar o bagulho que tal. Tipo, eu tenho uma declaração falando que eu me alistei. Porque eu realmente me alistei. Só que, tipo assim, eu tinha que ficar... Eu tinha que ir presencial em Uberlândia e eu já tava aqui em São Paulo, tá ligado? Aí eu falei, puta, não tem como ir. Fudeu. Aí eu tenho que começar... Eu tenho que ver a sua fita mesmo. Eu não cheguei a jurar a bandeira, mas... Eu cheguei a jurar a bandeira. Mas eu tenho a declaração de que eu me alistei. Na real que eu fiz tudo, caramba. Eu só não fui pra exercício físico do quartel. Eu cheguei lá, você se alista. Aí depois você tem que levar uns exames, eu acho. Aí depois você vai num lugar no qual você faz exercício físico. Você vê a força das suas costas, você vê não sei o quê. É aquela polêmica do adolescente que vai ter que ficar pelado. Você tá ligado? No exército tem isso. Que tem que soprar, que assim... Você coloca a mão no pinto e assopra pra ver se não tem uma doença que eu não lembro qual é. Eu cheguei a ficar pelado. Eu fiz essa doença. O médico falou, você tem alguma condição médica? Eu falei, eu tenho escoliose e eu não tenho as costas muito boas. Ele falou, você tem atestado o médico? Eu falei, não. Mas era só o cara olhar minhas costas, porque eu toquei guitarra e eu fazia se pendir o ombro. Então meu ombro direito era muito mais baixo que o esquerdo. Eu cheguei a fazer tratamento de RPG. RPG é um tratamento que a gente faz... RPG é o joguinho, né? Não, não, não. É o tratamento que a gente faz com o quiroprato, umas paradas pra... Ô, quantas pessoas morreram pra começarem a fazer quiropraxia direito, vocês acham? Tô zoando. Você acha que o quiroprata já matou alguém? Mano, eu não sei. Às vezes eu fico pensando. Porque, mano, aquelas estraladas do pescoço tem que ser calculadas, porque senão vai quebrar o bagulho, tio. Tem casos que se você pega uma veia que vai ao pescoço, você pode ter AVC. Então, será que ninguém morreu pra aprender, pra estudar a quiropraxia? Mano, eu já vi casos de pessoa que não era o quiroprata, mas pessoa que tem o vício de estralar o pescoço. Ah, não, mas daí é estralar errado. Mano, esse foi um vício que em 2021 eu decidi parar de ter, tá ligado? Aí eu tenho... Às vezes eu dou... Então, às vezes igual hoje, eu fiz um estralo sem pensar. Aí eu penso, as minhas costas foi o que eu mais não estralo. Mano, eu estralava, caralho, tornozelo, joelho, todos os dedos do pé, todos os dedos da mão, o pulso. Tornozelo? Como se estrala o tornozelo, mano? Assim, ó. Você puxa o pé, você puxa o pé e dá um tranco. Você vai estralar essa parte aqui do tornozelo, ó. Caralho, isso aí tem que... Não, tem que... Estralar errado na tentativa de estralar. Não, e chegava a ser um vício prejudicial, porque eu fazia isso o tempo todo, tá ligado? Falei, mano, eu tenho 25 anos. Imagina quando eu tiver tantos. Vai foder comigo. É, estralar, estralar, a galera fala que não tem vantagem, a não ser que você esteja fazendo do jeito certo lá na quiropraca. Mano, eu quero tocar guitarra. Eu tenho certeza que isso vai prejudicar a articulação dos meus dedos com o tempo. Mano, eu acho que o cara que faz com o quiroprata, e o quiroprata falou pra mim uma vez, você pode fazer a sessão de uma semana por semana, mas o quiroprata... É, eu fazia três vezes no dia, cuzão. Quatro vezes no dia, o tempo todo. E aquele... Sabe o fora? Tá todo mundo que tá assistindo agora, tá com uma vontade de estralar todas as partes do corpo agora, que tá quase irresistível. A galera já começou a estralar os dedos assim, ó. Eles vão falar no comentário, caralho, caralho, não é que eu tava estalando o dedo mesmo. Mas eu tomo remédio hoje pra transtorno obsessivo compulsivo. Eu tenho que ir no neurologista pra talvez tomar um venvance ou uma ritalina, porque eu tenho raiva e me frustra quando eu quero concentrar em alguma coisa e eu tenho tipo um ataque de ansiedade na hora. Isso acontece principalmente com a música. 80% do canto, 90% do canto é a respiração. Se você respira bem, é só deixar a voz sair. Porque assim, a cabeça nossa é uma caixa de ressonância acústica. Imagina que o violão tem a boca dele que faz o som ecoar e sair. A cabeça nossa, a boca, os ossos nossos, essa parte do osso nosso até essa articulação é como se fosse a ressonância e fizesse o som sair. O diafragma é o apoio nosso. E eu tinha muito problema com tensão extrínseca e... Extrínseca? Eu não sei a palavra, tá? Extrínseca? É tensão dentro e tensão pra fora. Extrínseca, uma agulha assim. Intrínseca, porra. Não, eu não sei a palavra, peço perdão. E eu tinha muita escutação e eu não conseguia me corrigir. Era difícil pra mim, eu ficava ofegante, dava crise de ansiedade. E eu falei isso pro médico. Ele falou, cara, você tem hiperatividade. É óbvio que eu nunca tratei minha hiperatividade. Eu tenho déficit de atenção. Nunca tratei o déficit de atenção. Eu já fui neurologista, mas o cara falava que eu era criança e tudo mais, cheio de energia. Só que eu cresci com esse problema. Aí eu fui no médico, eu comecei a tomar os remédios que vai frear essas paradas. Vai equilibrar a química do meu cérebro. Hoje em dia eu me sinto um cara mais calmo. Eu deito, eu durmo, eu sonho. Da hora, mano. Mas é porque é isso aí que, mano, o tratamento é pra deixar você zica mesmo, 100%. Mano, e agora eu tô pra ir no neurologista pra fazer um tratamento pra melhorar o meu déficit de atenção. Porque eu sou muito perdido, tá ligado? Eu sou muito perdido mesmo. Eu sou assim, Calango. Eu tô no meu PC. Você fala, Zé, não, pega aquele cabo pra mim. Eu vou procurar o cabo. Eu chego no lugar de procurar o cabo, eu falo, o que que eu tô fazendo aqui, mano? Eu não pego o cabo, eu volto, Calango, o que que eu tenho que fazer mesmo? Eu sei que é isso. Mano, e é tipo assim, muito da galera que me assiste gostar de mim, eu acho que é por ser perdido desse jeito. Mas não é confortável pra mim. Eu queria ser um cara que pudesse ter alta performance. Eu tenho a vantagem de ser um cara proativo, que consegue fazer várias coisas. Ah, mas aí é um bagulho que, mano, é um, sei lá, eu acho que é um negócio de tipo, poucas as pessoas são boas em multitasking, assim. Eu sou um merda em multitasking. Se eu tô fazendo um negócio, tô fazendo só esse negócio, tá ligado? Mas você tem que fazer outro bagulho. Você consegue, mas aquilo que você tá fazendo, você consegue fazer bem? Não, aquilo que eu tô focado pra fazer, eu faço suave. Esse é o meu problema, eu não consigo fazer bem, eu não consigo focar naquilo. Eu fico perdido, eu fico ansioso, meu coração dispara, minha respiração ficou ofegante. Não, eu consigo fazer, se eu tô focado em uma coisa só, suave. Se eu tenho que fazer duas coisas assim, eu já tô meio, não, vai se fuder, eu vou focar nisso aqui só. Vamos colocar um assunto que as pessoas às vezes não entendem, o espectador nosso da live, e você vai concordar comigo talvez. Você é melhor que eu nisso, mas eu em live, eu não jogo no mesmo nível que eu jogo quando eu jogo off live, nós dois no Discord fora de stream. Por quê? Porque eu tenho, lá eu tô fazendo um entretenimento, lá eu tô olhando o chat, eu tô preocupado com a circunstância da stream. Eu tô jogando, e eu tenho uma, eu parei de tomar café por isso, mano. O médico falou, ó, café não é legal pra você. Meu pai toma café e dorme, sem problema. É um bagulho de corpo pra corpo. A cafeína faz mal pra mim, eu sonho, eu fico mais... Eu tenho, como é que fala, o que é isso aqui que eu tô fazendo? Meu movimento... Eles são espasmo. Eu tenho espasmo. Eu tenho também, eu tenho muito. Calango, eu tenho a síndrome da perna inquieta, que acelera meu batimento e eu fico... Não, mas perna inquieta de ficar batendo o pé assim, igual nós tá agora, vai ficar... Eu assisti um documentário, eu assisti um documentário no qual os caras falam sobre ansiedade e como provocar uma crise de ansiedade. Os caras falam, ó, respira por tanto X tempo e tenta raciocinar alguma coisa, tenta fazer alguma coisa e ser produtivo. E a mente do cara que é ansioso é como se fosse um CPU em 80% de uso. A gente não tá em 20%, é um exemplo. A gente não tá em 10%, 20%, que era um uso normal. A gente tá em 80% numa situação cotidiana. Eu acordei e eu vou tomar um café. Eu tô assim numa situação cotidiana. Eu tenho que fazer live. Mano, o play da live pra mim é uma situação que caralho, mano. Só que eu não consigo acostumar com isso. E hoje com a live, com os remédios que eu tô tomando, eu tô muito melhor. Eu achei um médico que me entendeu. Ele falou, ó, a sua química não é assim. Você é uma criança que cresceu de forma X. A gente vai dar o remédio X. Eu falei pra ele, ó, ele me chama de atleta de alta performance. Você também é. Um cara que fica 8 horas todo santo dia sentado na frente do computador focado em uma coisa só. Entre aspas. A gente é atleta de alta performance, mentalmente falando, não fisicamente falando. E ele falou assim, eu falei, ó, eu quero que você me ajude em medicamento, mas eu não quero que você me deixe lento. Eu não quero que você corte e me deixe branco. Porque uma vez eu tomei Rivotril. Ah, não, mas tomar Rivotril é brisa a torta. Eu sentia. Tomar Rivotril é pra quando você tem crise. Então, e eu sentia que o Rivotril, eu sentia que eu era, eu deixava de ser eu. Eu tinha uns flash que passava 10 minutos. O que que aconteceu nesses 10 minutos, mano? É, Rivotril é um negócio muito louco, mano. Quando eu cheguei em São Paulo, assim, eu tive umas duas crises de pânico. E tem gente que romantiza o lance do ser ser bad, ansioso, do ser ser tomar remédio. Não é uma fita legal. Mano, tem gente que coloca Rivotril na bebida, tio. Eu acho ridículo. Eu acho, mano, nossa, os caras acham bonito ser feio. Mano, eu dava, uma hora, eu dava tudo pra ser um cara, eu dava tudo pra ser um cara equilibrado, mano. Um cara que conseguisse simplesmente fazer as coisas e não pensar pra fazer. Mano, a coisa natural da vida que eu aprendi, quando você pensa pra fazer, você tá pensando pra fazer. E eu acho que as pessoas percebem. E quando você faz natural, orgânico, é o bagulho que rola, é o flow, é o momento. E eu acho que a gente tinha que viver a vida como se fosse o momento. A gente tinha que presenciar as coisas como se fosse o momento, tá ligado? E a ansiedade é o medo do futuro, né? A depressão é viver com coisa do passado. Eu tô falando coisa que eu não tenho noção. É, a ansiedade, eu diria que não é nem medo, mano. É o negócio de, tipo, você não aguentar e esperar o tempo passar, tá ligado? Tipo assim, pelo menos a minha ansiedade é assim, não é medo do futuro. Não tem medo do que vai rolar. Eu tenho, tipo, mano, eu só quero que aconteça agora. Eu não quero ter que... Puta, eu vou passar um período inteiro de ter ano até acontecer. Eu não tenho medo. Eu tenho, tipo, mano, acontece logo, caralho. Vamos dizer por mim, eu saí da Plataforma Azul, no qual eu ganhava um salário fixo, no qual eu tava pagando a minha casa, no qual eu conseguia ajudar a minha família no que precisou. Não dizendo, não colocando discurso vitimismo do que minha família... Eu nunca falo... Minha família passou a necessidade. Eu cresci num berço de ouro no qual eu tive tudo o que eu quis o tempo todo. Então eu não tenho que entrar em mérito de vitimismo em relação nenhuma. Mas o que eu tô dizendo é que eu tenho 25 anos. Eu não tenho carteira de trabalho. Eu não sei fazer nada. Eu não sei fazer uma conta de dividir com vírgula. Mano, eu não sei instalar um chuveiro, tio. Isso eu sei. Isso o meu pai já me ensinou. Eu não sei. Eu tenho uma noção de elétrica. Eu tenho uma noção de pedreiro. Eu não tenho noção de nada. Mano, a minha maçaneta sai da porta. Eu falo, mano, e agora? Vou ter que chamar um cara pra arrumar minha maçaneta. Eu não sei o que eu fazer. Não, eu já sou assim. Eu não sei, mano. Eu gosto de resolver problema. Ah, eu também, mas não sei o que fazer, cara. Eu arrumei a sua torneira na sua casa. É, o Marcão teve que arrumar a minha torneira que eu não sabia arrumar. O que eu tava falando? Não sei, tio. Mano, uma hora de problema. Não, mas o que eu tava falando só pra concluir? Calango, eu não sei o que tá acontecendo. Nesse momento que a gente tá gravando agora, eu vou voltar sim pra Twitch. Você sabe o que é voltar pra Twitch. Você vivenciou o que eu vivenciei no Facebook. Você vivenciou o que é voltar pra um lugar em qual você não tem um salário físico. Físico não é. Fixo. Porém, eu tô numa situação na qual eu comprei minha casa. O que é um foda pra caralho. Olha, eu tenho 25 anos, eu comprei a minha casa com o meu dinheiro e eu paguei essa porra. Eu fiz o meu trampo. Eu acho do caralho essa fita. Eu comprei a minha casa, na qual é minha pra sempre. Casa própria é um bagulho que, mano, é de se orgulhar. É muito foda. Até os dias de hoje, assim. É muito foda. Eu tenho 25 anos. Se a gente fosse basear pelo meu pai, pelos meus tios, pelos meus parentes, eu tô da hora na fita. Mas o trampo que eu tenho, eu não posso parar. Eu não sei o que é o dia da manhã. Eu tenho que me adaptar às tendências, como você falou. Eu tenho que... É mudar, né? Tem gente que fala, aquele cara virou um hipócrita que ele não... Hipócrita. Como é? Hipócrita. Hipócrita que não era assim no começo. Hipócrita. Hipócrita. Talvez eu seja um hipócrita. Hipócrita. Talvez eu seja esse cara. Mas assim, calango. Isso é o que nós viveu, né? Isso é o que nós sabe fazer. Calango. O C cresceu mais do que eu. O C começou mais cedo que eu. O C nasceu em quando? 2002. Eu nasci em 1995. Mano, eu lembro da virada do século 2000, mano. Eu lembro de eu chorando, porque eu sempre... O dia é data comemorativa. Eu sempre me sinto um médio. Eu sempre vou pro pejorativo do que positivo. Eu sempre penso no ruim do que no bom. E o meu copo meio vazio. Mano, e uma coisa que eu aprendi é... Ao invés de você chegar com o copo cheio e transbordar... É da hora você chegar com o copo vazio e encher ele até o topo e saber o que tá rolando, tá ligado? Uma coisa que eu falo é... Tudo tem seu tempo. Se eu me comparasse com você... Na idade que você tem, calango. Que ridículo, calango. Por isso que eu falo que eu pago o pau pela coragem que você tem. Pelo que você fez. Pela trajetória que você seguiu na idade que você tem. Eu na sua idade, irmão. Coitado. Hoje, calango, eu sou um merda. Eu sou dependente de um monte de gente. Sou dependente da causa. Sou dependente da minha mãe. Sou dependente do meu pai. Hoje, não financeiramente falando. Hoje em dia, eu fico feliz de poder ser positivo financeiramente. Não mais, né? Porque eu fui demitido. Mas eu sou feliz em poder... Em poder... Mano, caralho, mano. Tipo assim... É estranho falar isso. Mas eu sempre tive uma certeza na minha cabeça que tava tudo bem. Falei, pai, tá tudo bem. Uma hora as coisas... Porque minha mãe fala, Juninho, você tá com 22 anos. Você tem que fazer faculdade. Você não tem estudo. Você não tem um trabalho fixo. Você vai continuar. Eu editava... Você trabalhou de editor? Eu trabalhei de editor. Eu editava vídeo de casamento. Ganhando 100 conto por vídeo de 4 horas de cerimônia. Vídeo de casamento é embaçado. Eu editava vídeo demais, né? Eu editava vídeo de casamento. Tinha 3 trilhas de áudio. Tinha 4 trilhas de câmera. Eu tinha que cincar aquilo. Deixar numa ordem cronológica. E fazer um casamento acontecer. Desde o começo até o fim da noiva saindo jogando arroz. Tá ligado? Vamos concluir pra não ir finalizar, pra não ir embora, mano. Eu nem sei o que lá. Deu quanto tempo aí, Marcão? Uma hora e três minutos. Uma hora e três minutos. Na real, que eu nem sei o que eu tô falando exatamente, mano. Mano, mas tá tendo sentido ou eu tô... Não, tá tendo sentido. Tá tendo sentido. Você quer chegar numa conclusão pra não ficar uma pulga atrás do lilo que você não concluiu? Mano, a conclusão que eu tenho pra falar, eu acho, mano, é que mudança... Sair da zona de conforto é estranho pro ser humano. É estranho, mas eu acho que, mano, é uma das coisas que mais... Mas quando o calo bate na bunda, você... Quando a água bate na bunda, você vê a necessidade nossa de adaptação. É, mano. Mano, eu acho que a mudança, por mais que ela seja um pouco... Assustadora. Assustadora, que a galera tem resistência. No fim das contas... Quer brindar? No fim das contas, vai ser mais recompensador do que assustador no fim. Tipo, a parada é você, mano, dar a cara a tapa do primeiro momento. Depois que você vê, cara, não foi tão ruim assim. Daí você fica mais suave depois que mudou. Que mudou pra melhor, no fim das contas. Mano, eu acho que a vida nossa é uma eterna aprendizada. Eu acho que nós tá na Terra pra encontrar o ponto de paz de espírito com nós e nós mesmo. E não fazer média pra ninguém. E não conquistar coisa física. Ou... Quando a gente consegue coisa do dinheiro como é nome? Material. Material. Eu acho que a gente tá na... O meu grande ponto de paz é quando eu tô em paz comigo mesmo. E é difícil, calando. Mas nem todo mundo pensa assim. Eu não pensava assim. Eu achava que grana era o que ia ficar me deixando. E é. E é, na real. Hoje em dia que eu ganhei grana, que eu fiz as minhas coisas. E depois que você tem a grana e cai numa rotina de a grana... Realmente a grana... Mano, eu podia estar no Facebook ganhando uma grana pica. E fazendo as minhas coisas. E eu tô abrindo mão disso. Porque eu não tava... A fonte da minha renda não tava me deixando feliz. E eu sou um cara que vivo da produção de conteúdo. E eu acho que o que eu passo pras pessoas é uma coisa orgânica e sincera. E se eu não tô bem, eu viro um trabalho e viro um bagulho monótono. E a verdade para de você passar pra frente. E a hora pra eu e o público percebe o que tá rolando. É. Tem isso aí também. Então eu acho que tudo tem o seu tempo pra acontecer. Tem, tem. Tudo que tem verdade, persistência e dedicação dá certo. Independente de... Mano, é difícil falar isso. Porque eu vim de uma realidade diferente. Caramba, eu vim de outra realidade. Eu não sei como são outras realidades. Porque eu não vivi aquela pele. Eu não posso falar. Mas eu acho que tudo que tem mérito acontece uma hora. Não, é verdade. É verdade. Pode parar. Mano, e a produção tá começando a querer boicotar nós. Porque eu não paro de falar, mano. Eu acho que o... Eu acho que o uísque tá falando por mim. Nossa senhora, mano. Pela madrugada. Molecada, mas é isso, mano. Calango, é nóis. Finaliza aí, finaliza aí você. Molecada, eu agradeço vocês. Eu não sei o que tá rolando agora nos comentários. Porque a gente gravou o primeiro episódio. O que você acha que foi do primeiro vídeo? Eu não tenho ideia, mano. Calango, de verdade, mano. Eu acho que... Eu fui pro primeiro dos Trends Tops no Twitter, mano. É estranho. Mano, eu vi a Restart em 2013, não, 2010, indo pro Trends Tops. Falei, caralho, o assunto vai comentar do Brasil. Eu fui por um motivo, mano. Da hora, né, mano? Mano, eu acho que pro primeiro vídeo. Quem assistiu, curtiu. Mas eu acho que a repercussão maior ainda tá por vir, mano. Mano, e a gente tá aprendendo, Calango. Aquela fita que nós falamos no primeiro episódio há tanto tempo atrás. Nós tá no começo de algo muito bom, mano. É, mano. E algo sincero. Eu amo falar e eu acho que deu pra perceber isso. E, mano, e se eu... Às vezes eu falei, atropelei o Calango. Não sei se rolou isso já. Ou se eu falei demais da conta, eu peço desculpa. Eu sou uma pessoa difícil. Não, relaxa, caralho. Eu peço desculpa até por você, mano. Você fala pra mim qualquer fita. Você pode interromper... Zerão, caralho, deixa eu terminar. Pode interromper eu, porque eu sou foda, mano. Ainda mais agora que o Whisky tá falando por mim. Não, mano. O negócio é mesmo assim. Falar, mano. Falar, falar, falar. O negócio que nós é falar. O Balela, porra. Ó o nome do canal. Balela, tio. Nós só falamos... Mano, e nós é um cara que fala bobagem, Calango. Puta que pariu. Ele tá no top 3, cara que vai falar bobagem. Vai falar bobagem. Eu acho da hora essa fita. Calango, eu acho que é isso, mano. Acompanha nós nas redes sociais. Eu sou 0B10 nas redes sociais. O Calango é... Calango. Você procura Calango nas redes sociais, você acha? Calango, mano. Calango Twitter. Calango Twitch. Só que só no Instagram que eu não consegui arroba Calango. No meu Instagram é I am 0B10, o resto é 0B10. O meu no Instagram é Calango com vários A, depois do Eira. Vai estar tudo na descrição aí. E segue o Balela, porque é um bebezinho que a gente tá criando com muito carinho, dedicação e verdade, que eu acho que é aquela fita que a gente falou. A gente tá fazendo isso com o coração e sincero. E pra continuar esse bagulho depende mais da galera curtir, né? Da repercussão, do apoio de vocês. Então, mano, o feedback de vocês, se não tem como apoiar com o sistema de apoiador que a gente vai colocar... Manda pra um parceiro, mano. Manda pra um parceiro. Dá um... Mano, deixa um comentário, dá um like, tá ligado? Dá uma compartilhada que isso já ajuda pra porra. Porque assim, nós temos a nossa carreira que é sólida na internet, jogando videogame. Mas agora nós estamos pisando em terreno que a gente não sabe. Nós estamos pisando em terreno que a gente não sabe. E nós queremos que dê certo, mano. Isso só depende deles também. Quer dizer, depende de nós de fazer um conteúdo da hora. E depende dos seis gostados que a gente tá fazendo, tá ligado? É. E depende deles de, né? Dar um... Mano, mas eu tô contente, mano. Da hora, da hora. Da hora, Calango. Tamo junto. Falando tchau aí. É nóis, molecada. Deixa o like no vídeo, deixa um comentário positivo, deixa uma crítica construtiva. Caso a gente fale alguma coisa que não concorda, pode ficar à vontade pra retrucar o que a gente falou. Deixa um... Precisa de conselho? Manda um conselho nos comentários. Na verdade, segue a gente no Instagram que a gente vai perguntar por lá. É, nós no Instagram a gente vai pedir uns de lema aí. Todas as nossas redes sociais são obalela, barra obalela. Então acho que é isso, Calango. É nóis, fechamos mais um episódio. É nóis. Nós falamos sobre mudanças. Mano, eu acho que rola falar sobre muito mais coisas sobre mudanças, porque ficou pouco. Eu tenho mais... Então é isso, galera. Falou pra vocês. Um abraço, hein? Valeu. Molecada, tamo junto. Beijo. É nóis.